Hora daquela jogada ensaiada, tá autorizado, bateu, defendeu o goleirão, olha o perigo, pela linha de fundo. Melhor na partida até aqui, a equipe do Irajá vai pressionando a galera do Braz de Pina, bateu, defendeu o goleirão, mais uma bela defesa. Bateu, olha! Boa, é rede! Gol do, gol do Braz de Pina! Fatiou essa bola, ó, vai quebrar, quebrou, o gol tá vazio! Gol do Braz de Pina! Luiz Gui... A zero! Vai mais, limpou o lance, bateu, defendeu, defendeu, defendeu o Luiz Guilherme! A vitagem tá chamando aí, já já a bola vai rolar nesse segundo tempo. Vou tentar falar no final do jogo aí, que o goleirão Luiz Guilherme aí, goleiro Luiz Guilherme, tá fazendo parte daça a favor da equipe do Braz de Pina. Wagner Ramos de Souza, tá aplaudindo. Bateu, 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 mais uma vez, bateu, mais uma vez, defendeu o goleirão, quebrou, bola pra fora, quer fazer o segundo dele aí, ó. Quem tá na bola é o Rick. JP bateu, defendeu o goleiro, valeu. Bateu Luiz Guilherme, defendeu o Arthur, quebrou o Arthur bonito, defendeu o Luiz Guilherme. Quebrou também, olha o perigo ali, ó. Ela batia mesmo pra dentro do gol, não queria saber. Deu tapa ali no Luiz Guilherme, ali, ó, bateu, defendeu, defendeu. Olha o perigo, olha lá, mais balançou, dois em cima dele, soltou ali do lado, bateu. Defendeu o Luiz Guilherme, defesaço, rapaz. Luiz, ó Luiz, fala com a gente aí. É, você pô, você é o cara, você, você é o cara, jogador. Fechou o gol, pegou o de goleiro Arrebentou, deu assistência Tirou a onda, arrebentou Você foi escolhido o craque do jogo pelo canal Jogador Famoso Tá feliz, cara?